Os preparativos para receber os irmãos indígenas começou cedo na casa de familiares e não faltou alegria e inspiração para homenagear os heróis de verdade. Essa aqui é a criança, ela ficou comigo no período que estava em recuperação e a gente está pronto agora para ir para o aeroporto, esperar eles, todo mundo feliz. Por volta das 10 horas, a aeronave modelo Bandeirantes pousou em Manicoré conduzindo as crianças, seus pais, secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anuar Samadhi e o secretário nacional de Saúde Indígena, Reginaldo Ramos. Homens do tiro de guerra 12002 do Exército Brasileiro presentearam os irmãos Glauco Ferreira Carvalho, de 7 anos, e Gleison Ferreira Carvalho, de 9 anos, e ainda homenagearam com a oração do guerreiro de selva pela bravura das duas crianças. Sobre o puxado dos nossos oponentes! Em meio à emoção do reencontro, Padre Davi da Paróquia de Nossa Senhora, Maria Auxiliadora dos Cristãos, deu as boas-vindas. E aqui está a presença daqueles que representam para esta cidade, neste tempo difícil que todos vivemos, a lembrança de que sim, Deus é fiel. Esse é um momento heróico em que as crianças retornam para casa com saúde. Foram 26 dias perdidos na mata e 20 dias de internação, devido à situação delicada de saúde que enfrentaram. Glauco, o irmão mais novo, apresentou um quadro de insuficiência renal e se recuperou. As infecções foram curadas e as lesões da pele estão em fase de cicatrização. De acordo com as autoridades, em saúde indígena, as crianças terão acompanhamento por meio da Casai Manicoré e polo base de saúde do Capana Grande. A sensação de missão cumprida, a gente agradece muito a participação de todos, a equipe médica de Manicoré que fez o primeiro atendimento, a equipe médica de profissionais de saúde que fizeram atendimento lá no hospital de pronto-socorro da Zona Oeste, em Manaus, a Casai, ao Dicei aqui de Manaus, que também auxiliou muito no transporte, na assistência a essas crianças devido à etnia indígena, enfim. E a todas as orações, claro, milhões de pessoas orando para essas crianças e finalmente elas estão aqui entregues novamente pelo governo do estado. Os acompanhamentos prosseguirão por um tempo pela Secretaria Estadual de Saúde até que eles se recuperem totalmente. Então essa é a nossa missão, é fazer chegar a saúde a todos os povos indígenas com qualidade.